Reto? Ah, esquerda. Tá, e aí? Fizeram isso com o meu carro, você não sabe quem foi, não viu nada? Japa. O que que foi? Japa. Eu não vi nada. Japa, vem cá, Japa. Vamos conversar já. Tá, eu acordei no Hype Train, meu carro está quebrado, todo furado de bala, e você não sabe quem fez isso comigo, Japa? Tá na rádio. Ninguém falou nada na rádio aí, Japa. Só me fala um inicial de nome. Qual tropa me desmaiou, Japa? Japa. Japa! Cara, você vai tomar PD, cara. Eu não vou mais ser seu amigo depois que você tomar PD, Japa. Cara, você já falou, literalmente, não tem mais o que esconder. Você falou que eles queriam pegar um anão. Eu acordei desmaiado, meu carro quebrado, cheio de bala, era eu, pô. Eu te protejo, pô. Eles não vão te matar, não, moleque. Você está comigo. Estou te falando que nós é fechamento. Mano, não estou ouvindo nada. Você está falando muito baixo. O motor do carro está mais alto que sua voz. Eu vou ter que me esconder na Turquia. Você vai ter que se esconder na Turquia. Tá, nós te protege na Turquia. Pode subir a favela da Turquia. Lá você me passa as informações corretas. Não é pode ter ter sido, Japa. Ô, FJ, esse cara vai tomar PD do Bop. Ele está dizendo que pode ter sido que o Bop me matou. Mas pode ter sido não é certeza, entendeu? Ele estava na rádio e ele não está querendo falar. Eu falei para ele, FJ, nós dá abrigo para ele, pô. Se os caras for dar PD nele, nós te protegem. Não, eu tenho um contato. Eu tenho um contato dentro do Bop. Pique ceifador. Se sequestrar 50 Bop, ele mesmo mata. Papo reto? Eu vou... Calma que eu vou bater um rádio aqui agora. Bate um rádio, bate um rádio. Japa, fala para mim, Rádio. Ô, Japa. Foi o Bop. Acho não. Japa, fala. Foi o Bop. Japa, você estava no rádio, Japa. O que você ouviu? Ares, passa a calma aí. Calma, não, calma aí. Que esse anão é X9, esse outro aqui. Calma, 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 calma. Ele está ajudando nós. Ele está fechadão com nós agora. Oi, não puxa arma, não. Ei. Eu te rebento, eu sou cabeça de pepino. Ei, ei, ei. Não corre, não corre, não corre, não corre, não corre. Para, para. Para, ninguém vai te matar, relaxa. Calma, ó, relaxa. Ele está com nós, ele está se escondendo, ele está com medo, o Bop vai dar PD nele. Vem cá, Japa, vem cá. Diga para mim, foi o Bop S.O.N. que me desmaiou. Diga. Mas você falou que era quase certeza. Diga a verdade. Quase, mas fala que foi certeza. Me conta as causas que você ouviu no rádio, Japa. Não ouvi nada. Agora, tu está com nós, Japa. Fechou, irmão? Agora você é a segurança do bequinho. Segurança do bequinho, pô. Jason, Jason, ele está com medo, Jason. Está com medo de tomar PD. Quando ele falou que foi o Bop que me matou, ele falou que eu tenho que ir dormir. Que isso? É o rabo, eu já passei, eu já passei. Quem que é? Quem que é? Eu já passei fora, olha só, olha só. Olha isso, olha isso. Valeu, bocadito. Gente. 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 Peraí, é isso? Caraca, mano. Ele sabe explodir a cidade. Que legal. Tenta tomar chato, tá ligado? Ah, não, Jason. Calma aí. Essa aí, ó. Atualiza pra nós aí, Marco. Tá, estamos subindo. Quantas pessoas aqui dentro? Eu, o Cheesy e o Canadá. Podia ter trago mais um. Tá suave. O barulho desse carro é muito alto, velho. Pra ouvir carro no rádio dentro desse carro é uma merda. É muito alto, né? Aham. Estou esperando, vou pegar um desse, cara. Ele é bom, mas tipo assim... Só o barulho que tipo... É bonito, mas... Pô, é muito alto, mano. Acaba que atrapalha, tá ligado? Tu manja a guerra que tem lá, dois. A família tudo lá, pá. Ah, sim, sim. Então, nós ganhou, aí... É, então. O cara, o cara, ele me deu um salve. Se pá, que ele pague isso hoje. É, então. Agora é. Tá louco, tá louco. Trinta diazinhos, pai. Se ninguém dá, nós fazia a fé. Tá onde, Marco? Atualiza pra nós. Tava pela prisão que ele falou. Ah. Ah, visual, 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 visual. Sim, sim. Desce. Para, para, para. Já pode quebrar, já pode quebrar. Para, eu abri uma porta. Tá sentido... Passando agora a antiga saída dos roxos. Tá bem rápido, tá? Se dropar aí, já quebra ele, Jason. É ele aí, ó. Tem que curar o pneu dele ali, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, né? Não tem jeito. Tá, ela tá raio e ainda vai passar cassino. Logo, logo, rapaziada. Adianta aí. Suave. Baixo, baixo. Tá. É... Exatamente. DP void. CIPAC vai quebrar agora pra mansão playboy. Exatamente. Subir no BC. Alguém tá drive-by aqui? Não, né? Eu tô, eu tô aqui... Quebra. Mas certo. É, mas... Não pode, eu acho. Dentro do blindado, não pode? É, não pode. Suave. Ele tá indo pra playboy, sim. Bateu, 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 bateu aqui na frente. Tá, não vou parar. Tem dois carros aqui agora. Um é X6 e a Ferrari. Sentido... Beleza. Tô indo no sentido playboy. Passando tequila. Passando tequila. A X6, preta, fosca, lá é deles. Suave. Mano, tem só os blindados fazendo a primária e o resto ficando 3-6-0. Tá tampo de gol, rapazera. Não tem problema pra playboy aqui. Você que é bem de certeza, né? Sim, sim, mas relaxa. Eu quero blindado. Tô tranquilo. Passa nada. Tão dropado aqui já na frente. Da Bob. Ó, vários blind... Ó, dropado. Tudo dropado aqui. Uma galera. Tomei já. Vamos, vamos, vamos. Entra, 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 entra. Só que vocês quebraram. Vem, 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 Tchese. Não, não. Vem, 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 Tchese. Arrebenta. Menor, sabe o que que gerava? Papo reto, entra aqui, entra aqui. Ó lá, ó lá, ó lá. Vai, 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 vai. Pô, aí vocês me quebram, né, mano? Orra. Vai lá, vai lá, Tchese, vai lá, Tchese. Dropei canal e tesão. Arrebenta. Eles tão tudo dropado aí dentro. Mano, vai, é foda, hein, mano. Tem na pedra, ô, o canalha. Aqui, mas tem onde? Tem dois aí, tem dois aí, canalha. Aí dentro, cuidado. Aqui atrás, família. Na parte da esquerda aqui, no cemitério. Tem dois blindados, mano. Dá pra engolir esses dois blindados. Por fora, mano. Matei rolando, matei rolando. Ó, vai, dá salvo. Tem mais um, tem mais um aí. Tá dentro. Tá não, tá não. Saiu. Tá, né, vou. Tá aqui. Ó, vai, tu brata comigo, mano. Vamos aqui, ó. Já matei um rolando, olha lá. Em cima da casa, em cima da casa. Tem. Qual casa, Tizzy? Vai dar mansão, né? Mansão principal, sobe. Tem dois no blindado aqui, né? Tem esses lá atrás fora, ali, ó. Acho que seis, ó. E tá o branco também. Dois é deles. Ah, cemitério, ó. É o branco. É deles, é deles. Ó, é dois em cima das pedras. O dois é o branco, o é nosso, né? Não tem um polêmio, tem um diabo aí. E a pista. O avião ali, a gente em cima da casa. É verdade, mano. Entre o máximo que puder aí. Mano, vai. É esse, tem quatro, o branco aqui é esse. Ué, eu sou eu. Por cima da casa eu matei. Por cima da casa eu matei. Se tiver mais um, eu matei. Uê, tu matou eles? Matei, matei um. Eu vou avançar, mano. O brinquedo tá aqui pra não tomar. Segura pra nós daqui, mano. Esse chapter aqui é o cemitério. Deixa esse chapter voltar que vai ser um arrebento aí. Tem mais em cima, tem mais. Tá tancando, velho. Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Não, não. Tô vivo. Tô indo, Jason. Tô indo. Calma. Tô aqui abaixar. É, na verdade, não é lá, Life. É mais em cima aqui, tá ligado? Perto da casa do Michael. Tô aqui, Jason. Tô aqui, tô aqui, hein. Tô aqui abaixar o volume desse carro, galera. Não vou escutar o carro do rádio. Tipo, gente. Sou eu, sou eu. Ele é muito alto, velho. Ele é muito alto, velho. Suave Sim, então E eu tô achando que essa X6 vermelha também é deles Tá, suave Mas eu acho que eles estão com um também, viu? Porque eles estavam lá na MAC, então fica ligeiro O Cháfter tá dentro da mansão ou o Ares? Não, tá rodando fora Ele tava aqui pelo cemitério O Cháfter preto, acho que é perolado azul ou verde Suave O Cháfter ali, né? É o Subaru O Subaru preto é nosso? É eu, é eu, o Subaru Tipo, o Silvio é meio preto, sei lá, subindo aqui, é nosso? Acho que é o 5k, né? Esse GP é nosso Silvio é eu Aonde? Aonde? O O X6 vermelha estava com o Ares 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 O X4 azul é balavô e ele está roubando as casas também Tá O R-34, volta aqui É... BMW, a Virgin Sou eu Tá O RB, pega eu aqui, viado Aonde? Onde está o... Ainda tem no interior da casa do Bop? O... O... Onde é? Em cima da casa tem um, tá ligado? Eu não consigo me movimentar aqui, mano Eu vou matar uma mina que está parada aqui Eu vou arrebentar ela Vou te dar três segundos pra você entrar no carro Senão você vai tomar bala Três segundos Entra no carro, você vai tomar tiro Dá cara aí, velho Menor, beita esse cara que está em cima da casa, mano Que dá pra macetar ele aqui fácil Casa principal, casa principal Mansão, ele está em cima Do telhado E aí não vem pro mesmo lugar que eu, né, colega? Mansão, ô 5K Não, isso não é a mansão A mansão é o outro prédio aqui da frente Ah, mansão, mansão do outro lado Entendi Não, não, 5K Ué Cuidado, 2T Sou eu, sou eu Galera, é M3 branca Você sabe se é ele? Não é nós Isso aí eu sei Agora eu não sei se é deles ou não É a mansão branca aqui? Qual que é? A mansão, assim, o carro só tem uma mansão, meu lindo É eu, é eu Ó, ô BK BK, o cara está ficando no meu carro Aqui pra frente onde tem a piscina Se for por trás da casa, pega ele, velho Ele está todo aberto pra trás da casa Vou pegar ele, então Moxa, é eu Moxa Moxa, é eu O que ano está em sentido hotel aqui, mano Esse ano, mano, esse cara está ficando a trocação Faz cota, acho que é dele Você pra ele Vai atualizando aí, velho Vai atualizando aí o... O M O M Trás da mansão, tia, eu estou aqui, sem visual Aham Porque tem um cara morto em cima Você consegue ver esse cara morto? Ô, consegue cuidar dele? Não Não estou vendo É M Vai entrar no subterrâneo logo Você que pôr aqui em cima Do outro lado do BK Aqui no subterrâneo É, tem o outro lado da casa, tá ligado? Do outro lado da casa ele está? Aham Então, acho que ele entrou, tia, já Porque ele não está aqui, não Mataram ele, algum Mataram não, eu estou vivo Uma coisa de ar Vocês não escutam O que é que a gente está vendo, cara? Hum Não é a gente O cara ainda está em cima da casa, não está? Matei mais uma agora, matei mais uma Boa, boa Mano, tinha que dar um jeito de descobrir Como é que ele subiu em cima dessa casa, velho Ó, esse é vermelho É o cara Cuidado, rapaz É o cara também, tá? Próximo Estava na frente da imobiliária Ó, o que é que está no carro verde? Sou eu Tá rodando aqui, tô tentando pegar o saldo dele Rapaziada, estamos avisados, está invadindo a favela Eles? É Estou indo Não, vamos fazer o seguinte 50-50 Pega a galera que está desmaiada aí Já leva no hospital Matem mais um rolando, matem mais um rolando Está sem vidro, está sem vidro Opa O cara está em cima de você, o cara está em cima de você Qual carro você atirou, Jason? Vocês que atirou aqui Azul? X6 azul? Vermelho, vermelho E azul? E a de quem? Ele está em cima da casa Ele está em cima da casa Boa 2T a massa, moleque Boa 2T a massa, moleque Gente, o cachorro não pegou Sim, tem uma nossa e uma deles Nossa, está na favela Rapaziada Estou dentro da favela Olha, Macan branca Estão aqui na favela Estão na favela Quem está no carro Quem está no carro preto aqui perto do cemitério? Nossa, velho Tega, tega Eles estão na favela, mano Ó, seguinte Pelo que eu vi aqui São dois carros dropados dentro da favela Fechou? Uma poste Macan Provavelmente deve ter umas oito pessoas Cuidado onde vocês for dropar Dá QTA, dá QTA daí Pega os corpos da galera Leva o hospital e vem pra favela O canal é pra mim, mano? Matei um aqui Tem um cara deles aqui dropado, mano Matei outro duro aqui Onde? Onde? Onde tem puxa moto? Onde puxa moto? Onde? DP, DP do fórdio mesmo Toma aqui, toma aqui, toma aqui O TV caiu, eu preciso de um carro aqui na mansão, rapaziada É, irmão, é na hora que eu fui atrás do brindado azul Você falou, tem um carro não é brindado Não vai O que você quer aí, vem? O que você quer ir na mansão aqui, rapaziada? Tô com o corpo do TV Ô, PM chegou já, viu? Ô, o 2T tá pedindo QRR na mansão Algum carro vai lá? Ajuda eu aqui, gente Passou o RTP-4 em mim Que o cara dropado, você não vai ajudar, RB? Eu tô, tô rotando, calma 2T, eu vou aí te buscar, 2T 5K, busca o 2T aí, irmão Faz a boa Tá 2T 2T 2T, preciso da sua carro, pai Mano, irmão, tô em frente à mansão O corpo do FJ tá aqui, do TV Preciso de ajuda, muita gente Consegue pegar ele? Algum dos dois Deve ter mais gente nesse carro aqui, né? Eu não tô com a roupa doce, não Eu tô com a roupa doce, não Eu tô com a roupa doce, não Eu tô com a roupa doce, mas tem muita gente Tem cara comigo aqui, calma aí Tem muita gente nossa Ô, subara nosso, relaxa Não, tem muita gente nossa aqui já Vamos ajudar os corpos Você vai, menina Não é nosso, não Esse aí é outra coisa Ó Tá Rebem, me suquei, me suquei Rebem Essa cor... Essa... Tá tendo outro tiro na nós? Tô aí Só vamos pegar o corpo e vamos lá então Vamos lá aqui, relaxa Pega o corpo, pega o corpo Tô aqui, Opas Beca, tá vivo? Tô, tô ali na favela Acho que não Alguém consegue pegar a muni pra mim? Bora lá, bora lá Você é quatro, tá vivo? Alô? Tá indo pra favela? Você consegue buscar? Tá lá aqui Ela tá pedindo, ela tá querendo Ela tá querendo tomar um teco pra mim Matei, matei, matei Matei, já matei Mais Tem que... Informa onde vocês estão aqui Trocando dinheiro aqui A gente não... Vem Vem no banco aqui, velho Pai o velho agora, velho Vou cair aqui, Opas Vem se cair, vem O corpo que eu tô aqui, pôs moleque Eu levo direto pro HP, o que que eu faço? HP Tranquilo, tranquilo, tranquilo Direto do HP Tranquilo? Meu Deus, que feio que eu Trancou o carro de desmaiado, velho Que feio de desmaiado, desmaiado Ô, C4 tá vivo Fala na rádio, fala na rádio Tu consegue ir na favela Pegar um município ali Essa foto subindo atrás É nossa Tá na favela, ô Fala na favela Nossa, matou o C4, velho C4 tá vivo? Aonde, ô Sim, cara Sim, eles estão na favela Essa carro já foi passada Há mais de meia hora Ué Como assim, cara? Tá no rádio há 30 minutos Não sabia? Não, eu tô no rádio há 15 minutos Pera aí Tô levando o moleque na HP Já vou puxar o problema Essa informação eu não sabia E o C4 morreu Pela meia beia de cauda Desculpa Aonde vocês estão? Aonde eu não sabia Senão eu não ia EJ-Pon, velho Por onde que tu tá entrando P2? Eu? P2 Tá, então entrar lá P2 Vai ter que... Tá, então entrar comigo aqui pela favela Ou sem capelo de goto Ô, rapaziada Preciso de ajuda aqui Dois corpos nossos Tô aqui do lado do cassino, velho Tá, então, cara Véi, eu... Mano, eu não sei, velho Só cuidado pra não ter cara aí Eu tô com o brano, hein Vocês examinaram o baú já? Cara Os caras tão na favela Ô, Bruninho Ô, Pedrinho Não, mas, tipo Tem cara perto do baú? Dá pra entrar pelo baú, tá ligado? Ah, dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso? Mano, ó Provavelmente tem uns 6 a 7 Cara dentro da favela Indo até mais, tá ligado? Então tem que ter muito cuidado Se for entrar e por onde for entrar Bruninho, é você na X6 roxa? Não tá ajudando os corpos nossos Onde é que tá? Sou eu, sou eu, Bicó Onde é que tá os corpos? Eu vi um aqui perto do... Táxi aqui Me dá cover aqui pra me pegar Vou pegar esse corpo aqui, Odester FJ Mano, o cachorro mordeu Alguém conseguiu dar uma cara nem Onde você tá? Vou mandar lá Que me preocupa Aqui no banco, moleque Ajuda ele lá, Odester Ajuda aí o corpo dos nossos Aqui, tinha três E chegou, dá uma dele Eu tô ali Aham, eu entro, né? Só deixa eu buscar o coisa aqui O Vini Tá, busco o Vini E eu vou entrar De brinco De... Do meu carro Com o meu carro A X6 roxa ainda tá com nós? Aham, sou eu Tem uma Ferrari chegando aí na entrada da ponte, na ponte aqui É vocês? É eu Não, não é cromada não Só pro meu carrinho Pode ser do cassino? Tão menos Vini O Ferrari tá aqui, ó Passando aí em cima da... Da favela Táxi Ó o Ferrari É deles, tá? Pode matar Tá Drive-by aí, ó Quem tá de... Ô, pega esse corpo aí pra mim Ajuda aí, menina Vou pegar ele Às vezes não interfere em nada, ué É, terminar hoje Então, no caso, a gente pode... Nossa, aí A vermelha aqui no... X6 vermelha no... Junina, nós Junina é nossa? Não Não, não A vermelha tá... É deles, dele Ah, calma É nossa em Cabu Não Tá Você vai quebrar Se quiser grudar, né? Tá na rua de central E no sentido do favela aí, mano Na rua de cima, na ponte No cassino Cadê? Cadê? Esse aqui, esse aqui, ó Esse aqui, ó Aqui, ó Onde seria? O DP void DP void, DP void D6 relizer, é vocês também? Tá, sou eu A roxa, sou eu Vai subir A roxa aí, a nossa Cadê a preta? A Ferrari Foi mal Eu não vou subir a roda pra ela Que deve ser peito, mano Nossa, velho O PK droppou aqui Nem atropelar Nem saber Quase que ele foi Hum Tem um KG Meteu louco aqui agora Ó, ele subiu Subiu o cassino de novo Subiu o cassino de novo Subiu o cassino de novo Ele vai dar a volta E SPA Foi posto Tá Tá, é a X6 vermelha Que é nossa? Na verdade Uma é Uma é eu E outra não A que não é Tá sem caminho Que esse aí, Bruninho? Pera aí, Bruninho Estourado aí, mano Alguém Tem que te dar a gaveta Encantou Quer entrar ou coisa? Dá pra entrar? A X6 vermelha no HP Ferrari no sentido a nossa favela, mano Pela road central Bora pegar a Ferrari Bom Aqui Ô Aparei no hospital O que que tá acontecendo? É a X6? É a X6? Ele tá mais bom Eu vou tirar De paraquedas Será que eu tomo? Ó Tem cara marcando Acho que não, F Oi? Não, é eu não É favela Os caras estão dentro da favela, ô Pedrinho Ele só vai te pegar Se ele te pegar no paraquedas Tá ligado? É você que tá descendo A rua da favela aqui É, eu tô atrás da favela agora FJ Sabe aquela casinha em frente A favela Que tem aquela caixa d'água Que é meio que invisível E dá pra Entrar nela, hein? Tem cara lá Os dois carros deles Tá com nó Nossa, que carro gostosinho pra dirigir Mas na moral Atualiza, hein, velho Antiga garagem Antiga garagem, galera Tá, do lado da praça Atualiza Ô, Mel, preciso que você atualiza Tá, vai atualizando onde tá Mel, preciso do seu que o TH é, Mel A gente não tá entendendo a calma Vai dropar ponte Ponte da antiga garagem Ah, ponte foi reto É, apartamento Frente do apartamento do HP de ativado E no sentido Vila dos Chaves Vila dos Chaves Tá acompanhando ele aqui Fecha Junina agora Fecha Junina Nossa, esse blindado dele aqui Fecha Junina Fecha Junina Fecha Junina Tô aí, não Tô descendo até pelo aí, viu? Vem cá Sentindo favela, não Fiquei Recibilizado, vermelho É eu que tá atrás de vocês Vem cá, aí ele vai vindo Subiu Volta pro cara Volta pro cara Ele vai querer fazer alguma coisa aqui, ó Os caras vão aplicar É bem, é bem, é bem É bem, é bem, é assim É normal, vai fazer passar aí, não Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não é que essa assistência aqui Tá igual o papel, velho Eu vou descer aqui Mano, eu pokei todos os pneus desse cara, velho Ó, eu vou fazer Eu vou lá pro meio de frente Tá chumendo mecânica aqui, ó Mecânica Tá aí, voltando Tá voltando Voltando aí, ó Boa, boa Matou um, matou um Matou um da Ferrari Tô aí, não Fala aqui Não sei se tem mais, tá? Tem mais, tem mais, tem mais Eles tão falando Eles tão falando Tenta entrar no carro Eu Eu tô dentro da favela Nesse exato momento Mas se você quiser Eu vou aí, mano Alguém consegue buscar o Will's, moleque? Lá no hospital? Tá longe Tá indo pro Samir aí, ó Saindo do hospital Eu matei um 5K Eu matei um da 5K E foram sentidos o Samir, mano Ó, pega a visão Pega a visão Eu e o Vini dominamos com a U aqui, mano Ô, ô, 2T Tá pegando a minha cal Eu vou fazer o pulo aqui agora Tenta me dar curva Eu vou pra ele Tá, tá, tá Pera, eu tô indo tipo Escair, GG Eu já Tá subindo pelo Saindo do HP Pelo Samir Tô vencendo a rua do Samir Que não vai chegar na favela por aí 2T, você tenta me dar curva, irmão Eu tô de paraquena já Chegando Aonde, Bruninho? Aqui no caso É, eu tô com o Samir Aqui mesmo TK? Tô vivo TK? A BM, a BM, mano, M3 Verde de Anáfrica Se liga X6 vermelha sem capô Ainda é nossa As duas As duas Eles desgrupam Uma é o Bruninho Uma é o Bruninho Eles ajudam nós daqui, tá? Eu tô na barragem A outra é eles A sem capô é eles Segui, sem capô Tá no lago Tá no lago Tá no lago Eles tão desgrupados aqui no lago Só tem um Só tem um Nessa X6 Eu matei um Tinha dois Eu matei um Aonde, ô? Tá no lago Tá no lago Eles tão rodando no lago Tá no lado Do lado do lago aqui, mano É, não tem só X6 Eu ainda olhei e costa Vai pra ver se tinha Ih, tinha Mamei Ah, tem T-Shot Não consigo, né? Ô, os caras de fora Vocês já mataram, mano? Ok, Bruninho Vamos passar Não, tem um AX6 ainda rotando, viu? Ó, onde que os caras Tão dropado AX6? Eles tão com o carro do BK, tá? Ô, não, é eu Não, tá aqui AX6 lá pra puta AX6, né? Rapaziada, calma AX6 preta, é nossa? AX6 preta AX6, só um passacal aí Tem que dentro da nossa favela Tem, tem, tem Tem, tem, tem Passacal aí agora Que tava passando aí de fora Ô, te ajudou Eu preciso que alguém Sobe construção aqui, irmão Viado, é que Mano, é foda Tipo, a gente Tipo, não O bagulho que vai ser Pra fazer, viado A gente invade a favela Ou a gente mata os caras que tá fora É, separe aqui, separe aqui Invade a favela e domina aqui, pô Invade aqui e domina aqui, velho Então, vamos ter que fazer isso aí, rapaziada Sai da pista Entra a P3 E o outro E sai, velho Ó, eu acho que o cara que tá aqui Matou o Vini Eu preciso que vocês sobem Construção aqui, velho Do lado da quadra, tá ligado? Cês vão beitar o cara Eu vou matar ele O cara que tá aqui? O cara que tá associando aqui Com o RG4 dos BK? Não, né? Eu, eu, x-video sim Tá, e o Subaru É... Eu acho que é eles, tá? O Subaru é eles, tá? É, então, mano Eu acho que cê tem que ficar na cara de fora primeiro, mano Depois a gente engole todo mundo Cê sabe alguma posição seixo aqui, mano? Pode subir? Tomou? Então, mas esses de fora aí, velho Dois carros dá conta dele, mano Não é possível que vai todo mundo nesse cara Esse ano tem um blindado Tem um Subaru, mano Qual blindado? Bora entrar nessa favela aqui, velho Ó, eu deixei o Fubuck É, então, o Fubuck já tá entrando, tá? Deixou o Fubuck aqui Eu preciso que vocês sobem Construção Não... Eles não podem dominar a construção Rápido Alguém que tá fora, velho Rápido Não, não, tá entrando Não, não, tá entrando Construção Do lado da quadra Rápido Ô, sabe o quadro é boa? Alguém comprar paraquedas E subir na posição do FJ Tô lá em cima, velho Cara, você tá surdo Eu já tô na minha posição, cara Eu preciso só da... Ai, meu Deus Construção do lado da quadra Eu já tô aqui, caralho Tem um aqui embaixo Onde que tem aqui, Rocha? Onde que tem? No... Nas casas quebradas Tem por aí, tem por aí com vocês, tá ligado? Tem, sim Ó, tem um cara aqui Do lado dessa casa verde Aqui, ó Por baixo da roxa Muito bom, mano Muito bom Eu preciso que alguém sobe na construção Pra beitar ele Pra me pegar aqui, irmão Pedrinho, Pedrinho Ele tá na minha frente Eu tô em cima de tu Eu tô em cima de tu Onde tem cara? Mano, passa a cala aí Que é ruim, velho Passa a cala aí Onde que é o cara aqui Passa a cala Eu não tenho Por isso que eu tô perguntando Pro FJ, velho Seguinte Ô, FJ A gente tem cal aqui Do que tu tá falando Só que... Aí, Anacarca Sobe, sobe, sobe Mano, eu... Ô, F, você tá na sua posição Isso é bom, não vá, vá Eu vou te passar Eu vou colocar o carro do lugar Mano, vamos, vamos Tem energia de escrair Vamos, então Bora, 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 então Eu tô indo pra lá Foi direito? Eu acho que aí Eles podem tomar, ó Nessa reta Posso parar, RB? F, veja pra me ver aqui, ó Aqui na antena Vê se você me vê Tá me vendo, F? Desci, eu desci aqui, ó Ô, WG Desci Aqui, F, tá vendo, ó Olha aqui na antenão Qual antenão? Na P1, na P1, F Faz o seguinte, vem aqui, Dabu Vem aqui, Dabu A gente vai subir aqui, ó A gente vai subir A gente vai pegar um high grau Tá vendo o meu carro? Não tô Ó, essas tech aí foi de onde? Vocês Tech 9 dentro da favela Não foi vocês, né? Tiraram de pé aqui aí dentro Nossa, eu caí, velho Os caras de fora já acabou, rapaziada Pega a laje e pula na outra laje ali, ô Coisa Você matou tudo? Boa na cara Não matei, não matei É dois comigo, dois comigo Pode falar Você subiu o conto só? Eu tô aqui em cima Caralho, viado Não consigo fazer o parco Você tá me vendo aqui do seu lado No prédio? Faz o parco Tenta fazer o parco Ó, aonde que eu vou mirar? Tinha um cara Vê se você enxerga ele daí Nessa caixa Nessa casa verde aqui, ó Do lado é essa caixa d'água aqui Preta, tá vendo? Dudão, é dois comigo, Dudão Dois comigo aqui Caralho, que casa desgraçada, viado Tem um, já matei um Boa Vou começar a brincadeira nessa porra Ó, a construção aqui, ó Na nossa frente Na sua esquerda, tá? Tem cara ali, ô Ô, o Double Tá ligado? A construção ali mais altinha Sei, sei, sei Ai, morri Ai, eu vou ficar em cima de cima do Leão Eu vi, ô, eu vi passo de mata aqui na direita Nossa, que é Tem, 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 tem Tá aí, Dudão, cuidado Mato Gente FJ Tô bem, tô bem Na minha posição, relaxa Eu acho que ela morreu Eu acho que ela morreu Quem morreu? A Anacracas Boa Boa, boa 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 O Fubuki Morreu Jado, onde será que tem aqui, Jado? Será que Oi, ô Ô, Double Dito, não quer pegar esse blindado que tava na escada do baú? Eu vi cara aí pra baixo Se ficar nos mata aqui, ó Aqui, ó Aqui no mato Tô escutando Tô escutando um Tô escutando Não tenho visual Ah, é tu aqui, eu tô te vendo Foi por aqui Eu acho que é eu É eu É eu aqui Do teu lado esquerdo Ó, Anacracas Mano, Anacracas Tá muito bom Tá muito bem Tá muito bem Consegue passar caude alguma coisa aqui? Eu consegui Mas não tô vendo ninguém Caralho Tô escutando o passo Mas não tô Consegue dar uma olhada aqui pela P1? P1 Consegue? Dá uma olhada aí na P1 aqui Tiro, tiro, tiro Tanto bom, Tia Tô usando ninguém, não, gente É eu aqui Eu tô achando Tem dentro daquele malo Daquele carro Cipão, velho A mina saiu da favela Mano, eu tô sem Minha arma tá sem mira, velho Será que eu posso tomar um chá, velho? Ô, Tia Agora eu vi o seu carro aqui na P1 Cê viu? Bora avançar Bora avançar Você consegue ver um carro Uma casa, Este Que tem tipo uns canos brancos em cima Aqui não está meu carro Você consegue ver ele ainda? Não, aqui eu já não tenho mais acesso Do seu carro Aqui, ó Tá vendo agora? Ju Não tô vendo Tô pelo idoso Tá suave Tô vivo Tá tudo bem Mano, aonde que tem cara aqui, velho? É que eu não tenho carro de novo Saiu de lá, Tia Ju Ô, Cinco Car Tá vendo a minha posição? Cê sabe onde é a minha posição? Sim, eu sei Passa pela frente lá, Tia Ju Vou tentar pegar ele Ó, galpão da festa Tenta subir no telhado do galpão da festa Aqui Tem cara aqui Eu vi ele aqui Ele matou o Vini Quando o Vini foi subir na posição Andando na craque Ô, Cinco Car Cê tá onde? Tenta passar aqui Tenta vir aqui Sobe, sobe aqui, ó Vira esquerda agora Vira esquerda Vai pra outra Pra outro bagulho aqui Eu acho que ele tá dentro do galpão da festa Eu acho que ele tá dentro do galpão da festa Aqui, Cinco Car Da festa? Festa, festa? É, é, é Não, não me entra na favela Não me entra na favela Tá, peraí, deixa eu pegar Manda aqui ajuda de trás Eu acho que ele tá aqui dentro Eu vi um ponto aqui Eu tô achando que não tem mais ninguém na favela Se bem que o cara que me matou tava ali em cima, né? Será que ele não fugiu? Mano, cadê tu? Ô, ô, Double Eu tô correndo um abertão aqui na piscina aqui, tá ligado? Quem que dá de carro na favela? Quem que dá de carro na favela? É isso É eu, 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 eu Subaram, subaram, subaram Tô subindo pra festa Vai piscina, vai piscina, vai piscina Ô, GG, pega essa direita, GG Volta, volta, GG Volta, volta, volta Isso, vai andando Vai, 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 vai Pega esse trilho aí Tenta subir nesse telhado da sua esquerda aí De alguma forma, irmão Nessa verde aqui? É, é Não dá Vem, chama um carro aqui Ó, na padaria Na padaria onde vai pra quadra Tô vendo um, tô vendo um Mas não sei se é o outro Aqui na casa verde, na minha frente É, se você se botar um carro aqui dá pra... É ele na craxa Nossa, eu matei um aqui Ele desceu Eu matei um aqui já Massou Ah, matei meu velho Aqui é mais um, rapaz Eu joguei bem, jogou bem, jogou bem Eu joguei bem, pô, só não tinha aquela do outro Caralho Ele tava aqui na padaria Eu vi aqui Eu tô aqui na padaria, tá? Eu tô aqui na padaria Só pra você saber Tô na padaria O cara tava aí, 5k Na sua frente aí, ó Nessa van aí, ó Nessa van aí, quebrada Nessa van quebrada? É, é Tava por aí, tia Ju Por aí Aí onde que a tia Ju tá? Da ré, da ré Aí, ele tava por aí Da ré, tia Ju Da ré, da ré Na escadinha aí, na frente Aí, aí Ele tava por aí, o cara Ele tá por aí Ele tá por aí Só dá mais uma resinha Nessa escada aí Coloca uma bola pra cima Coloca uma bola pra cima Ele tá falando Não precisa não Esse carro é uma bola pra cima Esse carro dela Aí, o cara abriu Abriu 5k Tá aí, tá aí Tá na esquerda aí, 5k Na esquerda? Eu não tô vendo ele, viado Sim Tia Ju, beite ele de novo Tia Ju Beitei Continua beitando Padaria, a subida escada Aqui é nosso? Tô escutando aqui, viado Mais Quem tá de fora Dentro da favela? Nossa, não, né? Mano Escada Escada do Da pizza Da pizza aí Tomou do cara Que eu tomei Esse paladar P1 É, ó lá O cara lá da P1 Que me matou Caraca Caraca Escuta minha cal, irmão Ai Ó, tem um cara aqui Ele tá marcando Eu, hein Esse aqui na frente Da favela É nosso ou não, mano? Por isso é nóis Mas esse outro É dos caras, mano Passa o cara dentro Ué, bora Quebra ele, filho Vamo quebrar Que traz então Ó, FGZ Tá indo Nós tá aqui, ó Subara atrás, ó Não é melhor Focar na favela, véi? Não, é ao redor da favela Estão rodando a favela Dois minutos deles O verde e o chasse Sei lá, né, tio? Tá lá de quebra Ó, ó 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 Tô vindo passo Cara, tipo, a padaria tá eu Ele tá aqui na P3 Ele tá aqui na P1 da favela Ele tá pra cima Pra cima, pra cima aqui P1 da favela Ele vai subir P3 Ele tá aqui pra cima da favela, tá? Tá cima da favela Tá aqui É, não é, não é, não é É, não é, não é, não é, não é Não precisa mandar nada não, cara Eu tô aqui P1 da favela P1 da favela P3 P3 Ele tá em cima, ele não tá em cima, tá? Ele tá, tipo, aqui pela... Em cima da favela Ele tá em cima da favela, entendeu? Basicamente Embaixo ali, onde tá a marca do sangue É, é, basicamente O Ares tá aí lá Ele trafou 5K não, né? O pau tá quebrando lá do lado de fora, menino Quebradeira doida é essa, menino? Ares fechou? Que isso tá vendo? Então você é o boladão mesmo Como é, amigo Calma, agora foi Peraí, hein Cheiro de... Não sei quem é, não Tá, camisa preta é bop Eu matei uma aqui, tá A camisa preta Boa, galera Boa, galera Corrigi a parada do LivePix Não sei por que que bugou, rapaziada Acho que só foi bug do site mesmo, tá ligado? Tá, tá, tá Mas deu bom Agora já corrigiu Quem quiser mandar um LivePix aí Manda aí, Milena Um LivePix aí Com sua vozinha doce Tome Mas ele deu uma tecla O Henk agora o Godão se disputou Olha pra baixo Tem como ter WL no Hype sendo de menor? Ah, depende, Gui Vale muito da tua maturidade, tá ligado? Ele vai descer, ele vai descer Pega ele rápido, pega ele rápido Ele vai descer da escada Ele vai descer Ah, é porque o LivePix tinha caído mais cedo Oi, ninguém me falou nada, mano Oi, foi Cara, eu sei que eu só tô vendo essa treta aqui Há mais ou menos uma hora, eu acho Pelo menos Muito tempo de rush, velho Muito tempo de rush É muito tempo de rush Eu tolero por quê, Henk? Tá, 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 tá Não é possível que você queira que no React Do Godão jogando, eu estejo jogando também Milena mandou 10 reais Ué, não falou nada, Mimes Que isso, Mimes Rapaz, é verdade Se depender do Bop, essa invasão vai durar até a próxima guerra de mais tarde Oi, gatinho Que saudade daquele dia que eu dormi na sua casa Quando você vai me chamar de novo? Petrícia Turca mandou 10 reais e um centavo Biquinho tá namorando S ou N? Responde, Biquinho N de não namoro Eu sou inamorável I de inamorável Maju da Titi Aju mandou mil reais Ai, ai, 0-1 A mulher tem dinheiro mesmo Rapaz, gostar é bom aqui nesse Pix Perderam a chance Perderam a chance Perderam a chance Ela entrou em contato primeiro com o 0-1 Valeu Pô, Maju, dá um subzinho também, né, colega Pelo amor de Deus, né Ó, tá de brincadeira Tá de brinques e timi Bom que esses meus vão vir 250 Pra minha cor Ai, ai Não vou ir pra conta de ninguém Ai, véi Ainda tá rolando essa invasão Na moral, mano Eu vou dormir, véi Que que é isso, mano Que que esses caras têm, véi Me resgata e me leva pro hospital aí, Gudão Pelo amor de Deus, mano Ah, eu tô vivo no hospital? Opa Beleza Tá bom, tô, então